O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Obrigado por ter a oportunidade de atualizar o progresso e a negociação do Great Sunrise com o público. Obrigado por ter a oportunidade de atualizar o progresso e a negociação do Anexo B, que é o Tratado de Fronteiras Marítimas. Obrigado por ter a oportunidade de atualizar o progresso e a negociação do Anexo B, que é o Tratado de Fronteiras Marítimas. Obrigado por ter a oportunidade de atualizar o regime fiscal, a lei tributária do Great Sunrise. Obrigado por ter a oportunidade de atualizar o progresso e o Tratado de Fronteiras Marítimas. Obrigado por ter a oportunidade de atualizar o governo constitucional. Obrigado por ter a oportunidade de atualizar o governo constitucional. Obrigado por ter a oportunidade de atualizar o governo constitucional. Obrigado por ter a oportunidade de atualizar o progresso e o Tratado de Fronteiras Marítimas. Rússia Itania parte, além de Rússia Ministério Petróleo e Recursos Minerais, Itaí Ramos equipa Rússia Ministério das Finanças, o gabinete de excelência do Sr. Ministro Aracic, Rússia Autoridade Tributária. E a maior representante, a cada negociação, a maior representante Rússia, o Ministério Estrangeiro e Itania. E a Rússia é uma parte ativa, a sessão de negociações em Sira. E além disso, a consultação, com certeza, há linhas ministeriais relevantes para a consultação, onde precisa a consultação, onde precisa a consultação, onde precisa. A Rússia é parte australiana, e tem a counterpart, mas é o Departamento de Indústria e Recursos, que é o governo de renda e a Câmara. Além disso, nós somos representantes do Sr. Ministério Estrangeiro e Itania do DFAT, e da Rússia nós somos atorne-general, governante de atorne-general, e nós somos ministérios relevantes de Rússia. E nós somos Sunrise Joint Venture, nós somos contratores do projeto Sunrise, nós somos operadores de Woodside, é uma companhia nacional, Timor Gap, e nós somos a companhia Osaka Gas. Então, cada negociação, é uma sessão de ruas. E cada sessão de negociação, é uma sessão de ruas. Sessão primeiro, é uma sessão bilateral, entre Itahua e Austrália, e a Sessão trilateral. A gente tem que estar do estado rua, e a gente tem que ser o contrator, e a Sunrise Joint Venture. Então, desde outubro, nós temos que ter um progresso em geral, lá no dia que teve, e a gente tem que ter um detalhe, e a gente tem que ter um acompanhamento, e a discussão de orçamento, e a semana que teve, o silêncio do ministro Rássic, e a gente tem que ter uma sessão de ruas. E esse documento todo, e a gente tem que ter um progresso, e a gente tem que ter um progresso positivo, e a gente tem que ter um nível bilateral, e a gente tem que ter um trilateral. entre o departamento todo. O que é o documento todo, o que é importante, os exigidos, os anexos de tratado de fronteira marítima, o estado rua, o estado de Itacolete, em Itamoleste, na Austrália, obrigatoriamente, legalmente, tem que finalizar o desenvolvimento, e o campo, Sandras, e também explicar, lá novos documentos todo. Sim. Primeiro, o código mineração para atividades petrolíferas Sunrise. E isso é uma lei que serve uma base, funciona uma base para atividades petrolíferas Sunrise. E isso é uma lei geral. Quando o sistema operador, o sistema operador, o sistema operador, o sistema operador de ações que você precisa de regra. Mas em princípio, eu quero dizer que o documento de rua, PMC, código de mineração, contrato, no âmbito da aplicação, é extremamente, extremamente, quer dizer que a atividade será no bem, mas a produção de petróleo não é taxada. Ela está marrom quando cada hora sona e depois vai raimar para o processo, não é cobre ainda. Então, a sujeita vai, leis e regulamentos relevantes, nação do bem, mas sim, cada hora será no bem. O processo é o gás, não é? Também, o código de mineração, o contrato, é focado para a atividade de produção, não é assim. Então, nós dizemos que o código de mineração é o código de mineração. E também, nós dizemos que o encontro de ICUS, tecnicamente, quase concluindo, e também, até voir no plan grau, no meio, não é assim, por exemplo, que o Electronic da放stada é um счete deulketa, para fazer contato, com a atividade de virus àкоt ossos, acordo com a presença do practice de antéキuato, até com isso, é assim, porque não é assim, porque o contrato, Então, você precisa assinar entre parte tolo. Estado rua, não é mesmo que a autoridade designada, neste sentido, a ANP, Timor-Leste, mas você representa a Austrália e o Timor-Leste, você assina, e você assina o contrato resíduo. Não é mesmo que Timor-Leste, mas você já está lá, você já tem. Então, você já tem provisões, porque você já tem provisões com o termo de contrato, e a obrigação das partes e das contratantes. E nós provisões de desmantelamento, e nós temos que fazer o termo de termo claro, e nós temos que estabelecer o plano de desmantelamento. Então, nós temos que estabelecer mais de 60% concordados, e a nível técnico, a nível negociação. Com certeza, você já explica o processo de aprovação, mas a nível negociação, a nível técnico, então, ele já tem mais de 60%, 70% concordados, a nível técnico, a nível bilaterais, não é, a nível trilaterais. Agora, o documento terceiro é o regime fiscal. O regime fiscal, o público acompanha, que se usa, se utiliza o regime tributário Timor-Leste. Mas, que é o tratado, que é o tratado de engatá-la, quando ele se torna para a Austrália, ou para Timor, conforme a nação medida, ele decide, usa ou aplica na lei tributária. Mas, bem, a negociação, a Austrália concorda com a ONU, e o processo de negociação, mas avança, teve, uma casa teve, e a área ainda, o documento terceiro é diferente do documento do Rua Anjaltemi antes. Rua antes, mais de legal, operacional, mas, ainda, ele tem número, também, fiscal, o sistema, o desafio, o rumo, ele tem conversa, o explica, mas, ainda, nós temos, Então, eles dizem mais de 50% do processo lá. Mas, questão do número, então tem que ter, eu estou tendo interesse para ter o número, para ter interesse e ter parte. Mas, em sumário, eles dizem que andamento, negociação para documentos todos, lá de aquelas em São Paulo, partilhando com o Sr. André. Ok. Então, quando você está fazendo o documento todo, que está fazendo o progresso atual, o número de 60%, 50%, o número de 1%, mas agora, quando você está fazendo o público, você está fazendo o obstáculo, que está fazendo o desafio, que está fazendo o estado rural, particularmente o Timor-Leste, em relação ao negocio de documentos todos, e a partir do negocio de documentos todos os referem. O que você está fazendo, Sr. Presidente? O que você está fazendo o tratado? O tratado é o anexo B, o tratado de fronteiras marítimas, o tratado de fronteiras marítimas, antes do tratado de fronteiras marítimas, em termos de taxa de timor, arranjos de taxa de timor para o desenvolvimento do setor petróleo, no passado era o tratado do buquido. O Itaú e Itaú eram o tratado de taxa de timor, Timor Gap Treaty, em 1979, depois em 2002, o tratado de taxa de timor, depois íamos a Bassan Rice especificamente, e íamos ao tratado, e aí roto a Austrália, pelo International Unitization Agreement, que é o tratado IUA, e íamos ao CIMATS, vou dizer, na última vez, quando o tratado de fronteiras marítimas entra para vigor, o tratado de fronteiras marítimas termina roto. Termina roto. Termina roto. Mas o tratado de fronteiras marítimas não é tratado entre Estado e Rua. Entre Estado e Rua. Entre Estado e Rua. Por enquanto, a companhia era uma atividade petrolífera, era uma parte do tratado, mas era direitos adquiridos. Direitos adquiridos, com o tratado de fronteiras marítimas, mesmo que o tratado de fronteiras marítimas, o tratado de fronteiras marítimas, concorda em que mantém atividades petrolíferas, ou contratos, mas isso é uma continuação. Continuação. Quando o tratado de fronteiras marítimas é anexo, não é uma derrota, mas o tratado de fronteiras marítimas está resolvido em 2019, mas o tratado está em vigor, em agosto de 2019. Agora, é anexo B. Anexo B. Aqui, o estado de rua estabeleceu fronteiras marítimas permanentes, linhas, fronteiras permanentes entre Estado e Rua. O estado de rua é obrigação. Provisões, não é uma derrota, mas funciona no tratado anterior. o tratado de IUA, mas o tratado de Tati Timor, em 2020. o tratado de fronteiras marítimas, é uma estabeleção entre Estado e Rua. O estado de rua, é obrigação precisa, para termos, termos, direitos legais, termos, contratos, contratos, continua, na fato, e, pelo menos, condições equivalentes. e, a continuação, no âmbito, tem condições equivalentes. Ou, condições equivalentes. o desafio primeiro. O desafio primeiro, é, a nível contrato, a situação, a condição, antes de tratar, fronteiras marítimas, e, então, pelo menos, contrato, rua, e, área, conjunta, linha, mais falilar, mas, temos, parte de Austrália, não é, não é, o contrato, faz produção. tem condições, tem condições, retenção, licenças, na rua, na Austrália, e, sujeito para a Austrália, não é, a Austrália, na jurisdição. E, não temos autoridade, autoridade, não é, reguladora, autoridade, autoridade, reguladora, não é, não é, não é, não é, não é, a área austrália, não é, a Austrália, não é, não é, a área contrata, para fazer produção, rua, não é, não é, então, complicado, mas, agora, rua, não é, tem que harmonizar, para sair regime, não é, primeiro, segundo, tem que, preencher critérios, de, condições, equivalentes, não é, primeiro, e, segundo, é, o processo, lá, a gente, tem, é, partes envolvidas, então, primeiro, tem que, bilateral, é, concorrência bilateral, quando, concorrência bilateral, mas, foi, avançado trilateral, então, se a Estado Rússia concorre, se, mas, não é, é, a área legal, O contrato não é roubo, o código de mineração não é. E a área fiscal não é essa. A área fiscal não é, antigamente, a condição anterior, e também dizem que está por cento em termos de receitas, em termos de receitas, Timor-Leste, e isso é sujeito para o regime Timor-Leste, por volta de 18%. Agora, o regime, a área, mas sujeito para o regime fiscal australiano, dizem que 81%. Agora, se você concorda com o regime Timor, quer dizer que você tem que harmonizar o regime Rússio 81%, mas ainda mais o regime Rússio 89%. E isso é o que está, também, atributos fiscais, que você tem que fazer os parâmetros fiscais, e o regime Rússio 81% é o regime Rússio 81%. Então, você precisa de uma negociação, você tem que comparar o número, o número, o label. Então, você tem condições equivalentes, você tem que ser pacote, você tem que ser o parâmetro individuo. Então, isso, você tem que ir ao valor onde você tem que ir ao longo daquilo, a analisar o regime Rússio 83%, mas o regime Rússio 83% para o regime Rússio 81%. Então, você tem que ir ao seu pioneiro, o regime Rússio 82%, você tem que ir ao contrato Europei, tudo mais o que está controlando isso. O que é essencial para o truque, o princípio geral é que o sistema PSC que usamos no regime é que usamos o sistema de produção, o contrato de produção. Quer dizer, os assuntos estão no Estado Unido, mas quando eles produzirem, eles estão fazendo. E o Estado Unido parte, o entitlement está em porção para o Estado Unido. Mas o Estado Unido, o Estado Unido é que os assuntos estão no regime. Os assuntos estão no regime de política. Os assuntos estão no regime. Os assuntos estão no regime de limão. Os assuntos estão no regime de imposto. Se aplica imposto, isso é o que é o entitimento, é o que é o pessoal do mundo. É o pessoal do mundo que é o pessoal do mundo. Mas, quando o pessoal do mundo está aqui, é o que é o pessoal do mundo. Mas eu tenho que buscar o que é o que é o que é. Há um modelo de economia que é aqui, há um quadro de parâmetro. Então, é o que é o modelo de economia que é mais ou menos basic. Se a linha é aqui, a linha é basic. Então, isso é o que é. Então, o atributo fiscal, o atributo contratuais, o atributo... Então, se o regime é o mesmo, o regime é o mesmo. Então, isso não é que contribui para a complexidade do processo. Então, a partir do nosso desejo, nosso apetite, há condições equivalentes. Então, isso não é que a partir do nosso país, mas o cara diz que, infelizmente, nós estamos concordando com a linha básica, o número não estabelece. E, depois, o termo básico para atingir as condições equivalentes, nós vamos atingir o 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 atingir. Quando vocês entraram, nós vamos atingir estingir o atingir o atingir para aуска selas, o atingir. Isso é um modelo que셔야 tidak untering, mas ele dá comparação para um months de ahora. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Não sei se, você é uma lei. É a lei laboral da migração da~! Somos tratados já gelada, mas temos uma nova iniciativa que precisamos. Não é a lei laboral de sekarang, para ser gerada... Especificamente na natureza do Roger Tropifer-eira, O serviço de 24 horas, o serviço de higiene, a saúde e a segurança, a EMA, também está elaborado a renovação e aumentamos a migração também com a emissão de visas. A lei de migração é uma que está emissão, a provisões é uma que cobre as asuntos operacionais, é uma que tem que ser visto. Quando acontece em Boturuma, a gente chama especialista de ruma e tem que ser a lei. E precisa ir a rama. E a demanda de serviço é uma que tem a petróleo. E a consulta em São José Fope, consultamos o Ministério do Interior, e o Ministério do Interior está entregando para a Austrália, a Austrália agora está realizando a revisão para a Fope Ita. E a consulta em documento é uma que é tecnicamente mais técnica, por volta de 300 páginas, quando há regulamentos técnicos. Também tem o código de mineração, porque há as lojas, não é nível legal. Mas tem que ir em regulamentos técnicos. Se você usa o scaffolding, se você usa o robo, se você precisa de um estándar, se você precisa de um estándar, se você for aprovação ambiental, se você for aprovação de perfuração, se você for aprovação de um estándar, você tem que ter de ter regulamentos técnicos. E temos, felizmente, que está finalizado. E a Austrália está realizando a revisão. e no estado de rua, o que vai ser entregue para a cidade de São Paulo e para o Ciro de Moçaré. Os documentos são associados para o Ciro de Moçaré. Então, os documentos são associados para o Ciro de Moçaré, que precisam finalizar. E lá precisam finalizar quando vocês assinem. O que vocês assinem é importante, porque todos vocês estão em casa, A gente tem regulamentos, a gente vai assinar depois o problema. O importante é que a gente vai passar para a Austrália. Também não tem parte. A Austrália não tem parte. A Austrália precisa de uma lei. 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 Uma lei tributária. Uma lei. Uma lei. Uma lei. Um estributo na lei. Uma lei tributária. Uma lei. É uma lei Agora, nós aplicamos o Código Laboral para o Sunrise. Então, nós nos comunicamos a gente que aplicamos para o cidadão de Austrália. Cidadão de Timor, com certeza, tem a lei. Agora, cidadão de terceiro país, nós temos que negociar. Nós temos que negociar, ou aplicar o INSA. Então, a Austrália, nós falamos em parte, nós falamos em parte. Ok. Agora, nós temos que fazer isso. Agora, nós temos que fazer isso especificamente com o Anexio-B. Nós temos que fazer o Anexio-B do Tratado de Fronteiras Marítimas, que prevê a importância do compromisso, do conteúdo local durante a fase de desenvolvimento, operações e desmantelamento do Campo Grito-Sandrais. E o contexto, Sr. Presidente, a estratégia de sair da luz do Timor-Leste, se vota ou vota, protege, e o contexto, protege, e assegura, contempla o contrato para o contexto todo que a gente explicou, mas partilha a produção no nosso Código Minerares de Petróleo, e o Regulamento Técnico para o Campo Grito-Sandrais. O plano de desenvolvimento de sair da luz, Sr. Presidente? Bom dia. Nós temos que fazer o Tratado de Fronteiras Marítimas e Anexio-B do artigo 14. Exempra. Claro, nós precisamos, quando estabelece o regime, documento, Sr. Presidente, precisamos elaborar, claro, a política, que também melhora e implementa o contínuo local. o conteúdo local é mais detalhado o comitamento é ser o plano de desenvolvimento para desenvolver o Greater Sunrise mas bem isso precisa estabelecer meios provisões relevantes para discutir o plano de desenvolvimento não é o que você tem não é o que você tem princípios gerais estabelecidos o tratado é o que você tem o conteúdo local e o tratado e o artigo 14 anexo B o senhor André refere-se pelo menos o que você tem que fazer para todos o que você tem atenção a provisão para o emprego para o Timorão para o emprego para o Timorão não é a formação formação profissional não é o emprego para o Timorão e eu falo que o ensino é o fornecimento de bens e serviços sim fornecimento de bens e serviços para a companhia Timorão e a Timorão e a parte é o Greater Sunrise é o projeto de 35 anos se dá o desmantelamento por 5 ou 6 anos então é o projeto de TINANARUG então estamos aprendendo a experiência que acontece e a participação máxima a Timorão e a nível emprego e a nível fornecimento de bens e serviços a companhia é o negociante e o terceiro é o processo de transferência de skills né skills know-how não foi de capacidade de Timorão e a formação é o transferência de knowledge e os skills e a partir de Timor e a Biba para a Rolanda e a gente tem que ter incentivos né incentivos que os meios vai e a partir de maximizar a participação Timor além de receitas para o Estado e a atividade de operação petrolífera e a Sunrise então também é que a Ramos é negociação é uma negociação sei lá o que vai ter lá para detalhes mas no mínimo a característica é que tem contrato por exemplo é contrato é provisões como tem que ir pelo menos o gabinete ir em funcionamento né para a Fobiba até for ter decisões como operação petrolífera e a base tem que que é Timor por exemplo depois estamos já quando vai a utilização vai a porto cira e foi quando vai regras quando vai aprovisionamento cira então provisões provisões cira então é que o plano de desenvolvimento é que o plano de desenvolvimento é que elabora tipo de atividades princípios cira impõe contratores cira tem que estar o contrato no nosso documento cira negociação laudia e ponto cira para acrescentar e refletar o contrato quando tem o elabora plano de desenvolvimento cira princípio cira ou meio cira não é que está tira e fat em fob para implementação elaboração para plano comitimento para local contem relativamente mais fácil também princípio e rona do que está renovando que está discutindo em concorrência rotulina parte rotulina e está agora no ronco e não está colher conteúdo local no âmbito de upstream para produção também se é os é então o o do o 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 Mas isso é um conteúdo local, não é? Não é o Timor, não é o processo, não é o fábrico, não é? Mas isso é um conteúdo local. Mas agora, a gente tem que olhar para a gente, os documentos que estão sendo aplicadas para o aplicativo, então, a gente tem que maximizar o conteúdo local, para o aplicativo, para o aplicativo, para o aplicativo, para o aplicativo, para o aplicativo. Quando 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 eles tiveram, quando eles tiveram, então, eles me deram. Agora, se isso é o canal de trabalho, nos assustos estão sendo aplicados para o aplicativo, essas atividades passam. Rápido então, ok. Senhor presidente, esse momento não se endirei com artigo, o artigo de 1º de Anexio-B, o tratado de fronteira marítima. Nós temos uma questão que está a respeitar bem, para o artigo de 1º de Anexio-B, se trata da frontilha, que é designada a ANP, que é que a gente entra em vigor e que a gente entra em concorrência contra a torcida, quando o contrato faz produção, que é três andais. E a parte disso, senhor presidente. A condição é equivalente ao KFPN, é um tema que existe no GPDI-03, no GPDI-03, no GPDI-03, no GPDI-03, no GPDI-03. É um momento que a gente tem que atribuir a detenção de lentes para a L2 ou para a L4, para a L4. É um momento que a gente tem que atribuir. É um momento que a gente tem que explicar o detalhe, porque a gente tem que acompanhar o programa, quando a gente tem o tema, é um momento que a gente tem que ter contratos para fazer produção, é um momento que a gente tem que explicar o projeto que a gente tem que ver no futuro, senhor presidente. Sim, senhor André, não perguntei pertinente a Teres, mas ainda não saíram nesse assunto pertinente ao Halimar, a qual é a maneira de atingir condições equivalentes ao reino da Teres. da Teres. Também, a situação agora, é que a senhora André Temi é que é um contrato RUA, que é um regime anterior ao GPDI-03, a área conjuntamente que foi tratada da Estimor, e a área selo, a parte selo, é que é um contrato com licença RUA, licença RUA, que é um regime jurídico australiano. Agora, o objetivo final agora é que é um contrato único para a produção, um regime de contratos para a produção. também, o que é que tem anteriormente, que é um regime de contratos com o PSI, que é que é o PSI, pertence ao PSI, com o GPDI, atribuído a tabela de RUA, 20.1%. Os 21% do Timor-Leste não tem, a área do PSI, 18% do PSI, 2% do PSI, e o PSI, o PSI, o PSI, o PSI, 18%, e, então, precisa conceder o que é. Conceder o que é, e, então, a condição equivalente. Conceder o que é que é o PSI, o PSI, o PSI, mudaremos econômica vamos repetir um pacote completo no caso a fazer a decisão. Também, não é que saíram, isso é um assunto crítico, entre as partes. Se ele não lhe contrato com o regime rural, ele não é o regime único, ele não é o porção, ele não é o porção, ele não é o porção. Também, na Austrália, ele não tem a lei tributária, o que significa que ele tem a lei, ele tem a lei rota. Ele tem o exercício para atingir as condições equivalentes, ele tem o nível contratual, ele tem o tempo, ele tem a lei, o PSC em si, ele tem mais de 50% ou 60%, ele tem o processo de discussões, negociações, ele tem o parâmetro, ele tem a identificar. Agora, ele tem a lei, em si, ele tem o número, Ele tem a lei, para uma parte, concordância. Mas os parâmetros são identificados e concorrem com os parâmetros, atributos, e nós temos o atendimento voltado de uma maneira de atingir as condições equivalentes. Nós temos que compartilhar com os parâmetros. O assunto é o enquadramento legal, mas hoje nós temos o enquadramento jurídico, no enquadramento fiscal comercial, senhor presidente. E a partir daí, você explica isso aqui, você pode explicar a condição fiscal ligada ao projeto Gritter-Sandrash? Nós temos o objetivo de atingir as condições equivalentes. Primeiro, nós temos a parte legal, a parte legal não é que a PSE, o contrato, não é que nós temos a parte fiscal. Nós temos a parte fiscal, nós temos a parte legal, a parte legal não é que nós temos a parte legal. Nós temos a parte legal, a parte legal não é que nós temos a parte legal de atingir as condições legais. Nós temos a parte legal. Nós temos a parte legal, a parte legal e a parte legal não é que nós temos que se inscrever no canal e atingir as condições legais. Nós temos que entender o sistema, o nosso sistema é que a parte legal não é que nós temos que fazer. A gente identifica o lucro, os parâmetros de saída, mas a gente concorda que a gente atinge condições equivalentes no lucro. Por exemplo, o custo passado será. Também está tendo que estar em São Raís, mas a gente descobriu que a gente está na rua. Descobrimos primeiro em 1974. E agora a cidade se desenvolve. Então agora a cidade se desenvolve quer dizer, o custo será durante o gasto da companhia será, está tratando-se. A companhia é a companhia, e agora o custo será, é parte da JPDE, mas o mesmo custo será, está tratando o regime jurídico tributário australiano. E nós temos custos históricos. E a Austrália é uma maneira rápida. A gente trata de tratamento e a gente tem que fazer isso. E nós temos impostos, tipos de impostos. A gente tem que fazer isso. A Austrália é um regime, a companhia trata de tratamento, e nós temos que fazer isso. Eu acho que e a Austrália contribui onde já? Também está aqui no Nenê Bá, o Tama Fufão, e a Maraca de Exposição, que é a música também mudança pela lei tributária. A Austrália afeta o projeto Greater Sunrise, depois de tratar as fronteiras de marismas em Tama-Bavigor, em 30 de agosto de 2019, a Austrália tem que se responsabilizar para a Austrália. E de facto, isso é feito. Depois de tratar o Tama-Bavigor, isso é feito com a alteração da Lei Tributária de Austrália, não é que a FETA vai ser contratantes. Isso é marcado para a Austrália, isso é feito com a Austrália. A Austrália precisamos fazer o regime de rua, que é a Lá-Hanesan, e precisamos tomar a Austrália, a Austrália por Ida, e não se atingir, as condições equivalentes. Quando a Austrália se atingir, a Austrália se avançar para discutir com a Austrália para finalizar a Lei Tributária. Então, isso é um assunto fiscal. Então, isso é uma partilha. Também, isso é uma linha de fronteiras marítimas. Isso é uma linha de fronteiras de marítimas. Agora, isso é uma diferença. Então, isso é uma porção de Greater Sunrise, que é o Tama-Mai do Timor-Leste, comparado com a Austrália. Então, isso é um impacto para discutir com o regime tributário da Sunrise. Mas tem uma dinâmica de ativos. Então, a dinâmica de ativos, nós temos uma companhia nacional, Timor-Gap, que é a Lá-Hanesan. Isso não é positivo o Lá-Hanesan. Então, a dinâmica muda. Nós temos um estado que discutimos, negociamos. Mas vemos que é o nível de contratores. Então, em termos de estado, nós temos uma companhia nacional que discutimos, que é o nível de contratantes. E o nível de estado, nós temos uma marca que tem uma posição, que tem um papel na relação ao estado. Então, a dinâmica, nós temos uma coerência em termos de participação do estado, em termos de andamento de negociação. Então, ele acompanha a Rússia no nível de rua e rota, em termos de participação do estado. Muito obrigado. Senhor Presidente, eu estou mais lutando, mas está um tempo. Eu estou com um problema. Porém, o governo está aqui e eu estou com um estado de trabalho em Itaco. Como foi o progresso de negociação com aspectos fiscais e comerciais? Eu estou com o campo Gretas Andrade, senhor Presidente. Eu estou com o estado de trabalho fiscal, A gente tem mais de 50%, ou entre 50% e 60%, em termos de progresso. Também avança o processo paralelo. A gente tem mais de números, modelos, a gente tem mais de porção, a gente tem mais de condições equivalentes. A gente tem mais de abrigação com a Cira, com a contratante de Cira. E a gente tem mais de processo paralelo. A gente tem mais de drafting a lei. A gente tem mais de negociação. E a parte de Cira também, a gente tem mais de identificar os parâmetros de Cira. E concordar entre os parâmetros de Cira, atributos de Cira, atributos fiscais. Agora, o importante é que a gente tem que aplicar o INSA, ou o nível do INSA, a quantificação. A gente precisa negociação entre os parâmetros. Também, a gente tem mais de interesse. A gente precisa negociação e negociação. E números, dados de base, já estão completos. Dados de base, por exemplo, custo passado. Pelo menos, a gente concorda com o o lugar. Para o tempo, a gente concorda com o custo passado na Cira. Também, a gente tem custo passado na Cira. Também, a gente tem que recuperar. Recuperar, ou não. Sim. Também, a gente tem que recuperar. Também, a gente precisa fazer um novo sem. E a gente precisa, a gente precisa de licença dia, a gente precisa varem o carro, e a gente concorda com o exemplo. E a atributos do CIC, a gente atributos indiretos, por exemplo. Ok. Então, a gente precisa varem a luta dia. Autos do Estado do Andereito, são prejudicados. O que é que não está prejudicado? Não há negociação... Então, compara com documentos legais, Rua Uain Ulu, E da Fiscal, E da Coto Kuituan, E também assuntos, Mas, como você já viu, O que é que está fazendo? 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 Ok. A ver se é que está fazendo, Então, é que está fazendo, O Brasil tem canais técnicos, canais diplomáticos, e o governo na Austrália. O Brasil tem um comitamento, o Brasil tem um progresso positivo, e o governo avança o mais rápido possível para o final e o temporário. Senhor Presidente, o Brasil tem uma mensagem. Em princípio, há novidades para o público em relação à previsão da finalização do processo de negociação. Em princípio, há novidades para os telespectadores. Nós. Senhor presidente, senhor presidente do Petróleo, senhor Francisco Monteiro, eu estou no Parlamento do Semana. Eu estou novidades para o dia. Hoje em outubro, quando o resumo, o que é que o Brasil tem, eu estou novos. Eu estou novos. Eu estou novos. Mas eu estou novos. Felizmente, estou novos. Agora, pelo menos... O que é que o que é que o Estado tem é que ser identificado. O andamento legal, os documentos legais, o que é que é o tema. O fiscal é que é que é o trabalho. E o primeiro documento de rua, o código de mineração e o contrato, O contrato é aprovado com esse órgão estabelecido e tratado na Governance Board, que o Conselho de Supervisão do Projeto de Gretia Sunrise é aprovado com a Rua 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 Timor-Leste. Não é aprovado, mas, no entanto, documentos, com certeza, a lei será muito termina, a lei tributária, a lei laboral, então, com certeza, o Conselho do Ministro, depois o Parlamento Nacional, para sair a lei, foi promulgada a sua excelência ao Presidente, e depois o Molo Põe. Então, e não temos arranjos muito termina, o entendimento devemos ser ralos. Então, quando o Parlamento aprovou a lei tributária, ou seja, a lei é aprovada, ou seja, a lei é efetiva. Agora, a relação com o projeto de Gretia Sunrise em geral, é o ensa. Então, nós estamos estudando o projeto de Gretia Sunrise, e estamos estudando o conceito selecto da lei. É o estado de rua, a gente tem a empresa contratante de Gretia, a empresa internacional, a empresa de Gretia Sunrise, e a empresa de Gretia Sunrise, quando o processo de Gretia Sunrise, o processo de aprovação para o conceito de desenvolvimento. O conceito único para o desenvolvimento da Austrália e do Timor-Leste. O processo de aprovação para o conceito de desenvolvimento. E o processo de aprovação para o conceito de desenvolvimento finaliza o documento de termina. O processo de aprovação para o conceito de desenvolvimento único para o desenvolvimento da Austrália e do Timor-Leste. O conceito de aprovação para o desenvolvimento da Austrália e do Timor-Leste. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Acompanie, Sr. Presidente.